Já de volta do nosso comercial, né, agora vamos conversar então com a Jane Panaro Queiroz, ela é consultora de negócio do Sebrae no Paraná, e eu convidei ela porque ela esteve bem presente no programa da Tamires durante o ano, e sempre trazendo novidades, trazendo assuntos importantes, eu disse assim, puxa vida, vamos trazer a Jane para encerrar o ano também, né, porque praticamente ela começou o ano com a gente, então ela vem aqui trazer alguma novidade, vamos falar também, né, mais ou menos como que foi o nosso ano 2021, já estamos aí já finalizando o ano, e é muito bom poder ver ela sempre no programa, porque sempre ela traz novidades para vocês empresários, e ela também agrega muito para a gente, então sempre o bate-papo dela serve alguma coisa para a gente também, pode ter certeza. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, ótimo, e que bom estar aqui com você, né? Encerrar o ano. Fechando o ano aí numa expectativa mais positiva. Verdade, verdade. Bom, estamos encerrando o ano. Sebrae está fazendo alguma coisa agora em dezembro ou não? Parou já. Dezembro é o momento onde realmente a gente começa a fazer o fechamento dos projetos, né, no Sebrae ele trabalha como um ciclo anual, então tudo que nós iniciamos a gente precisa fazer um encerramento, uma prestação de contas, e esse é o momento dos relatórios. É, é bem isso mesmo, a prestação de contas. Às vezes até para a gente, né, ver o que eu fiz, aonde que melhoramos, onde não foi muito bom. Bom, vamos pegar assim o ano de 2021, Jane. Como que foi para vocês no Sebrae? Foi um ano de bastante lutas, tiveram que se reinventar em muitas áreas, e como que foi? Então, desde o ano passado, né, com a pandemia. Dois anos e pouco. O Sebrae também teve que se adaptar. E nós ficamos muito felizes, assim, por ver a adaptação de forma rápida, que os colaboradores conseguiram, né, avançar, também se conectando com a tecnologia, porque nós precisávamos, sim, acompanhar as empresas e dar um suporte, que era um momento também de adaptabilidade da parte deles. E a gente sentiu um resultado muito positivo neste ano. Olha só, o Sebrae, no Paraná, atendeu mais de 300 mil empresas. Nossa! No ano de 2018, 2019, eram 150 empresas. Eu estou falando do dobro. No ano passado também foram mais de 200 mil, mas esse ano mais de 300 mil empresas recebendo um suporte, uma orientação, né. Então, isso é muito importante para todos os Sebrae, todos os escritórios. Mas, claro, quando é importante para nós, é que nós estamos falando que a gente está ajudando também no desenvolvimento econômico. Claro, com certeza. Agora, vocês procuraram mais as empresas ou as empresas procuraram o Sebrae? É das duas formas. Das duas formas. Vamos saber que eles estão se interessados, né, em crescer e se reinventar e tem que dar certo. Isso. O Sebrae, ele tem alguns canais de atendimento. Esses canais de atendimento são salas do empreendedor, que tem nos municípios, né, onde o atendimento principal é focado ao MEI, ao microempreendedor individual. Então, desde abertura, fechamento, impressão de boleto, declaração, todas as informações sobre o MEI tem a sala do empreendedor nos municípios. Existem também os pontos de atendimento junto ou parcerias com associações comerciais. E tem o canal escritório, que é o escritório Sebrae. Então, nesses três canais, em sua maioria, nós recebemos o cliente. Mas nós temos diversos canais digitais que também recebemos, mas que nós realizamos ativos. Aí realizamos projetos, ligamos, convidamos, né. E aí o Sebrae não faz nada sozinho. Então, nós temos associações, cooperativas. A equipe é grande. A equipe é grande. Diversos parceiros que fazem juntos aí os projetos acontecerem. Exatamente. A equipe é grande e é onde faz com que os projetos, né, aconteçam. Projetos Femininos Sebrae. Esse ano, assim, foi bem interessante, né. As mulheres deram as mãos mesmo aí e as coisas aconteceram. Isso mesmo. Neste ano, nós fizemos várias capacitações online, né, devido a todos os protocolos. E algumas mulheres, sim, participaram. Nós fizemos o Café Delas, que eu já falei aqui. Que é uma delícia. O Café Delas foi uma edição onde cada dia era uma mulher empresária que falava sobre uma habilidade sua, sobre um case da sua empresa. Uma falava sobre a afinidade com a liderança, a outra com as finanças, a outra com contratação. Então, foi maravilhoso. Foram dois meses, todas as quartas-feiras, a gente se reunindo com as mulheres. E, na sequência, nós tivemos outros encontros esporádicos. Fizemos, em parceria com a CIL, com a Associação Comercial Empreendedorismo Rosa, com mais de 200 mulheres. E, agora, no dia 17 de novembro, né, nós encerramos o projeto Empreendedorismo Feminino, com o Café lá no Sebrae, né, com um projeto bem bacana. A gente falou um pouquinho sobre essa mudança, adaptabilidade, a importância da mulher estar antenada na gestão. E o como ela teve que ser, olhar pessoas como pessoas, e as pessoas que ela já olha ao entorno aumentaram, porque vieram colaboradores, as famílias dos colaboradores. Então, foi muito bacana isso. E a gente trouxe, também, nessa ocasião, o Vitor, que esteve aqui no programa outro dia. Verdade. Falando sobre a essência da mulher. Ai, que lindo. O cuidado com a mulher. Foi maravilhoso. Um homem falando sobre ela é muito bom, né? É diferente. Compre o Moarama. Então, foi feito um relançamento. Isso. Então, existem muitos projetos que, às vezes, a gente nem imagina, mas o Sebrae está por trás. Então, por exemplo, uma lei de inovação de um município, o ambiente de negócios, ajudar no desenvolvimento econômico, articulações junto às prefeituras. E um dos projetos que nós fazemos, né? Tem o Educação Empreendedora, que são capacitações para as crianças lá na escola, como empreender. Então, tem todos esses projetos. E um deles é o Compra o Moarama, que realmente foi relançado agora com a nova gestão da nossa prefeitura, daqui do município, que tem por objetivo fomentar a participação dos empresários nas licitações. Nós sabemos que participar de licitação existe um tabu. As pessoas falam, ah, mas prefeitura não paga. Ah, mas é jogo certo. Ah, mas é isso, aquilo. E o Sebrae... Eu também ouvi muito isso. Isso. O Sebrae tem um trabalho que ele faz internamente com a prefeitura, e aqui em Moarama isso já acontece. Ele faz uma preparação de ensinar o empresário o que é uma licitação, como participar, documentação. Nós temos dentro da CIL, da Associação Comercial, uma atendente, uma advogada exclusiva, para dar orientação sobre licitações. Então, a nossa recomendação é assim. Você, empresário, fique atento às licitações do município. Entre em contato com a CIL, com o Sebrae, enfim. Então, para que você esteja preparado e aproveite a sua oportunidade. Porque quando uma empresa moaramense, por exemplo, ou da cidade, ela ganha uma licitação, o dinheiro circula ali. A economia fica aqui. Agora, quando é uma empresa de fora, obviamente, vai embora o dinheiro também. Então, o compra ao Moarama, ele tem esse objetivo de fomentar a participação dos pequenos negócios na licitação. E eles têm um benefício. Mesmo se o preço deles estiverem um pouco a mais, 5%, 10%, dependendo lá, eles têm direito. Então, existem várias normas que a CIL, o Sebrae e a Prefeitura estão à disposição para auxiliá-los. Nossa, é o que nós queremos. É que tudo que é feito, né? De curso, o que for. Mas que fique tudo dentro da nossa cidade. Que o dinheiro fique aqui. Para o nosso fomento, né? Isso mesmo. Isso é importante. Corretores imobiliários. Isso eu fiquei um pouquinho curiosa. Ah, é? Olha só que bacana. No ano passado, no início do ano, nós fomos convidados pelo Wilson, que é o delegado do Cresce, daqui de Moarama, para fazer uma apresentação sobre alguns indicadores do setor imobiliário. E assim eu fui. Nessa oportunidade, estava o Luiz Celso Casteguinaro, ele que é presidente do Cresce Paraná. E ele falou assim, Jane, eu quero fazer um trabalho para desenvolver os corretores imobiliários. Eu falei, vamos escrever um projeto juntos. E aí nós escrevemos, apresentamos, né? Por intermédio do Wilson, aí, do pessoal do Cresce, daqui, para o Estado. Eles gostaram. E no ano passado, nós realizamos a primeira edição da jornada Valorizar e Capacitar para o Estado do Paraná. E nessa oportunidade que foi apresentado no Paraná, estava o senhor João Teodoro, que é presidente do Sistema Confesse Cresce a nível nacional. Ele falou, gostei da ideia, vamos levar para o Brasil. E aí, em novembro, nós fizemos a primeira edição do Saber Imobiliário. Neste ano, que a gente está falando agora de retrospectiva, o que nós tivemos de bom, nós tivemos uma jornada do Saber Imobiliário sobre comunicação, que foi a segunda, na realidade, em maio, com mais de 3 mil participantes ali ao vivo, fora as inscrições, mais de 10 mil inscrições em toda a jornada. E nós tivemos a segunda do Estado, estadual, na realidade, realizada agora no dia 27 de agosto, que é o dia do Corretor Imobiliário, 26 e 27, que também foi no formato híbrido, num cenário bem bacana, digital. E a gente teve mais de mil pessoas ali fixas, o tempo inteiro na live, mais de 3 mil inscritos. E a gente trazendo o quê? Informações desde o mundo digital, avaliação de imóveis, gestão, para que o Corretor Imobiliário tenha um maior destaque. Então, saiu aqui da nossa cidade e fomos lá para nível nacional. Então, foi um sucesso. Hoje, inclusive, eu fui, recebi uma homenagem do Cresce Paraná, e eu fui madrinha de vários corretores que se formaram hoje. Eu falei, olha que honra, né? Então, isso é muito gratificante, a gente ver a evolução. E quantas pessoas a gente teve oportunidade de capacitar e levar um conhecimento a mais. Nossa, mas que bacana isso, né? Que bonito. É lindo. Eu não lembro de ter feito alguma matéria a respeito que tenha feito algo importante pelos corretores imobiliários. E isso, até o presidente Luiz Celso Castegnaro, ele fala assim, nós somos uma entidade fiscalizadora. Porém, nós temos um compromisso com os corretores de imóveis, que é também levar o conhecimento. Porque não é gostoso a gente conversar com uma pessoa que está antenada com as tendências, o que é que está acontecendo, o que seja agradável, o que saiba se comunicar. Então, o Cresce, o Sistema Cresce, eles têm se preocupado com isso, sabe? Então, está sendo um projeto maravilhoso para 2022. Tem várias promessas por aí. Nossa, gente, a Jane já tem que aparecer aí no programa, então, já ano que vem, já estamos encerrando o ano, para trazer mais novidades. Olha só que novidades. Eu achei bacana, super bacana. Eu entrevistei esses dias um empresário do ramo imobiliário, da Araucária, o Rodrigo Porto. E é tão bom a gente poder falar deles também. E nós precisamos tanto deles. A hora que você quer alocar alguma coisa, você quer comprar algo, você vai aonde? Nós lembramos deles, né? Então, por que não a gente fazer as coisas também pensando neles e alavancar tudo isso? E é uma profissão linda, né? A gente sempre fala e eles estão realizando sonhos. É, nossa. Todo momento. Adorei, viu? Encerrar o ano aí com a Jane, com essa novidade. É muito lindo, muito bonito mesmo. Jane, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado de antemão. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe grandemente. Muita saúde para a tua família, em nome de Jesus. E que tudo sempre se resolva. E que todas as famílias possam viver bem. Então, eu que agradeço, Tamires, a oportunidade de estar com você. A gente ficaria o dia todo falando de projetos. A gente teve inovação em negócios, parceria com a CIO, que foi espetacular. Mais de mil empresas aí atendidas, mil participantes agora em seis meses. A gente teve projeto saúde. Das mulheres, nós comentamos. Temos os atendimentos individuais. Mas o recado que nós queremos deixar é que para você que é empresário, deseja, tem um sonho de empreender, busque o SEBRAE. Também nós temos toda a nossa rede de parceiros. A gente sabe se crede, associação comercial, prefeituras. Tem diversos parceiros que estão junto com o SEBRAE fazendo o desenvolvimento da cidade. E em todas as cidades, esse é o nosso objetivo. Então, Feliz Natal a todos. E conte conosco. Só uma perguntinha. Sim. Quando fecha e quando abre? Casas festas? Fechamos agora no dia 18, no sábado. Sábado, final de semana. E dia 3 já estaremos abertos. Nossa, já? Já, dia 3. É só a semaninha entre Natal e Ano Novo ali, uma antes. E já retomamos as atividades. Até mesmo porque agora no final do ano, o empresário, também muitas empresas estão fechando. Outros estão aí ligados às vendas. Então, é um time ali para a gente começar com todo o vapor. 2022. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. A nós. Tudo de bom. Eu vou e volto já já com vocês.